e começando com mais um vídeo no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como descobrir se o aparelho está em curto ou não usando o multímetro é o bom do multímetro aqui que você vai usar ele e não vai precisar abrir o aparelho é muito simples vou colocar aqui o multímetro na escala de bipar vou vir aqui vou colocar o negativo no negativo da bateria aqui e o positivo no positivo coloco aqui e coloco o positivo aqui o multímetro se o multímetro não bipar é porque o aparelho não está em curto se você colocar e o multímetro bipar o aparelho se encontra em curto por exemplo se eu coloco aqui no negativo e coloco aqui ele vai bipar porque fecha o curto então esse é um método simples fácil e rápido aí para saber se o aparelho se encontra em curto ou não esse é mais um vídeo de hoje e até o próximo fui